Olá pessoal, vamos cuidar dos atrasos dos nossos pequenos? Quais são as habilidades esperadas para 5 anos de idade? Se a nossa criança não faz, esses itens que eu vou relatar nesse vídeo, vamos correr atrás, assistir os vídeos de idades anteriores que eu deixei aqui embaixo na descrição para vocês não deixarem os nossos pequenos terem tantos atrasos. Já se inscreve no canal e ativa a notificação que é esse sininho que avisa vocês quando os vídeos novos aparecerem e forem sendo lançados porque assim você acompanha a sequência de vídeos que podem ajudar muito com os seus pequenos. Então vamos lá, comportamentos esperados para 5 anos de idade, habilidades esperadas para 5 anos de idade. Com 5 anos a criança já passou por todos os estágios anteriores de 1, 2, 3 e 4 anos, obviamente, né? Essa lá tem 5 e que são pré-requisitos importantes para se chegar até aqui. Entenda que os comportamentos e as habilidades que eu vou dizer elas não acontecem magicamente, elas acontecem a partir de a somatória de um recurso, outro recurso, outro recurso que tem nas idades anteriores. Então é importante, se a criança não faz, a gente entender onde estão essas travas, onde estão esses buracos no desenvolvimento e correr atrás deles com objetivos, com metas numa sessão. Uma sessão terapêutica, ela não é feita aleatoriamente, ela é feita a partir de um planejamento que tem que ter, buscar esses atrasos para que a criança desenvolva mais e melhor as suas habilidades. Então vamos começar falando da cognição, né? Uma criança de 5 anos, que eu acho muito, eu vou dizer uma das coisas que eu acho muito importante, baseada aqui no questionário Portage, que é, ela consegue pegar o número de objetos correspondente quando a gente pede qualquer número de 1 a 5. Então ela já quantifica, ela já pega, se você pede 3 bananas, ela já pega 3, certo? Sem errar. E se você pede aleatoriamente, agora 5, agora 1, ela já consegue fazer a contagem e a quantificação a partir de um número que ela ouve ou vê. Quando a gente mostra uma figura para a criança, ela consegue recordar pelo menos 4 itens, 4 objetos que estavam ali naquela foto. Ela consegue nos dizer o momento do dia que ela realiza cada atividade, por exemplo, que horas que você janta? Que horas que você vai para a escola? E ela diz que é de manhã, que é à noite. Ela já consegue fazer o emparelhamento de letras e números, então ela já coloca igual com igual. Lembra nas outras idades que começava ali com cores, que começava com formas geométricas? Aqui já começa a entrar números e letras, por isso que a criança está sendo preparada, já é uma idade de pré-alfabetização. Quando a gente conta uma história para a criança por 3 vezes repetidas, essa criança já consegue, quando a gente pergunta, relatar quais são os pontos mais importantes daquela história. Ela já desenha figura humana com cabeça, tronco e membros. Ela já consegue entender o que é colocar objetos junto, atrás ou ao lado. Ela também consegue, numa figura, apontar e nomear qual que é a parte que está faltando ali. Ela já conta de 1 a 20 e também consegue dizer, entre 3 itens, qual é que está no meio, qual é o que está em primeiro e qual é que está em último. Ela já consegue ficar em um pé só por pelo menos 8 segundos. Ela consegue, enquanto ela está correndo, virar e mudar de direção, sem precisar parar. Ela já consegue rebater uma bola grande e apanhar uma bola grande. Ela também consegue chutar quando alguém joga a bola na direção dela, sem precisar parar a bola, chutar de volta. Ela desce escadas alternando os pés. Ela também consegue pedalar triciclos e fazer curvas. Consegue saltar de um pé só, algumas vezes consecutivas. Consegue recortar círculos, então já movimentos de curva com a tesoura. Ela também consegue desenhar figuras simples que as crianças começam a desenhar, né? Então, casa, bola, figura humana, árvore. Recorta e cola também de forma simples. Essa criança em linguagem, ela já consegue obedecer 3 ordens que vêm numa sequência só. Então, quando a gente pede 3 coisas diferentes pra ela, ela sai e realiza essas 3. Ela já usa futuro ao falar. Então, ela além de fazer relato de coisas que já aconteceram, ela também fala sobre coisas que ela planeja fazer, que vão acontecer. Ela já consegue identificar quando uma figura tem alguma coisa absurda. Por exemplo, um quadrado no lugar da cabeça ou um braço saindo de um tronco de uma árvore. A criança já consegue identificar o que tem de errado ali, de absurdo, de esquisito. Ela já consegue contar histórias conhecidas sem precisar de figuras pra se basear. Ela já faz e usa frases complexas e usa o porquê. Ela consegue explicar as coisas com o uso de porquês. Ela já disse se um som é forte ou fraco. Já disse se coisas rimam ou não. Ela já faz os autocuidados sozinhas. Então, ela escova os dentes, lava as mãos, ela ajuda a retirar a mesa. Ela já consegue se trocar sozinha. Zíper botões de todos os tipos. Cadarços. Usa talheres apropriados pra se alimentar. Já cuida da própria higiene. Então, ela lava as mãos e o rosto. Ela entende os momentos e já... Se tá sujo, ela mesma já se limpa. Se ela derrubou alguma coisa no chão, ela mesma já vai buscar o pano. Ela consegue limpar o nariz se tá sujo, se tá escorrendo. De forma independente e autônoma. Pegando um papel sem precisar ser lembrado de tudo isso que eu disse. Pelo menos 75% das vezes. Por si só. Esse cuidado. Ela já toma banho sozinha e já escova os dentes sozinha. Só precisando daquele reforcinho pra gente ter certeza que tá bem feito. Ela chega no banheiro a tempo de usar a privada, né? Usa e faz tudo sozinha. Já tira a própria roupa. Já consegue dar descarga, lavar as mãos. A gente só precisa ajudar muitas vezes na hora de limpar o cocô. Mas ela já tem o princípio de fazer isso sozinha. Então, é uma criança que já desenvolveu uma autonomia básica pra se comportar. Ela já entendeu como se comporta e o que é esperado dela no mundo. E ela consegue desempenhar essas funções. Ela pede ajuda quando ela precisa. Por exemplo, quando ela tá num lugar que ela não tem familiaridade, ela pede ajuda pra ir no banheiro. Ela pede ajuda quando ela tá encontrando alguma dificuldade e que ela sabe que ela vai ter problemas se ela não conseguir realizar. Ela já entra na conversa de adultos e já faz comentários e contribuições. Ela já fica sozinha fazendo tarefas de 20 a 30 minutos. Ela já pede desculpas quando percebe que fez algo errado de forma autônoma. Pelo menos 75% das vezes. O que mostra aí de novo cuidado social, cuidado com o outro. Entender o que o outro tá sentindo ou pensando por algo que ele fez. Ela consegue esperar sua vez nas brincadeiras em um grupo de crianças. Ela se envolve de 20 a 30 minutos em projetos que precisam de cooperação de várias crianças, esperando a vez dela, contribuindo na vez dela, quando tem mais crianças envolvidas. Ela pede permissão pra usar os objetos de outras pessoas, pelo menos 75% das vezes, sem precisar ninguém lembrar. E quando ela tá em público, ela já tem o que se chama um comportamento socialmente aceitável. Essas são as questões principais. Eu espero que ajude vocês e vou continuar fazendo vídeos. Me escrevam aqui nos comentários o que mais vocês querem saber e o que vocês precisam pra ajudar os seus pequenos. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho